E hoje vamos para o nosso primeiro dia sem redes sociais Se você não viu o vídeo que eu postei ontem aqui no canal do YouTube Onde eu falo sobre a desconexão das redes sociais Eu desconectei completamente das redes sociais E se você quer saber o resultado disso, como está sendo o resultado do primeiro dia Fica comigo aqui nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar o resultado Imperdível sobre desconectar das redes sociais Nesse primeiro dia sem rede social Podemos dizer aí que já temos conseguido alguns benefícios Que consideramos muito importantes para a nossa vida Vou sentar aqui na calçada, estou aqui na cidade de Albufeira Vou sentar aqui um pouquinho na calçada para mim Poder dialogar aqui com vocês um pouco E a gente falar um pouco aqui sobre a questão da desconexão Conforme eu falei, para você que não assistiu o vídeo Ontem eu postei aqui no YouTube um vídeo falando sobre desconexão da rede social Antes de mais nada, eu vou deixar aqui o vídeo aqui no kart Você assiste, está aqui o kart aqui em cima Você faz a reflexão sobre esse vídeo E hoje nós já estamos aqui no nosso primeiro dia sem o Instagram, sem o Facebook, sem o Twitter Estou mantendo apenas o YouTube Para que vocês possam acompanhar essa desintoxicação de redes sociais E o primeiro dia eu posso dizer para vocês que tem sido proveitoso Já acordei hoje de manhã, não fui para Facebook, não fui para Instagram, não fui para Twitter E fiz algumas outras coisas importantes, que eu considero importantes para a minha vida Posso dizer para vocês que o meu dia começou mais animado Ele começou um dia mais proveitoso Eu comecei um dia mais concentrado no que tem para mim poder fazer E muitas das vezes as redes sociais tiram um pouquinho o seu foco Principalmente para quem visita as redes sociais pela parte da manhã Muito cuidado porque você tem aí o perigo de estar enchendo a sua cabeça logo para amanhã Por todos os conteúdos que não vão fazer bem para o seu dia a dia Não vão fazer bem para as suas emoções Para o seu objetivo daquele dia Então é importante ter muita atenção Deixo bem claro através desse vídeo Que a minha intenção não é banir as redes sociais Nem estou aqui para boicotar redes sociais Muito pelo contrário Tenho a plena consciência que as redes sociais Ela traz muitas coisas boas E há muitos conteúdos produtivos e espetaculares Que nós podemos extrair para a nossa vida através das redes sociais Assim como também há outros conteúdos que não trazem benefício nenhum Não trazem valia nenhuma para a sua vida e para o seu cotidiano Mas deixo bem claro isso aqui que é a minha forma de pensar E eu estou fazendo esse balanço Para saber o que é mais proveitoso para a minha vida O que é mais valioso para o meu cotidiano Dedicar as redes sociais Ou se dedicar a outras coisas que eu considero importantes E nesse primeiro dia sem rede social Eu pude refletir nessa manhã Em algo que faz parte do meu princípio E eu quero compartilhar aqui com vocês Pessoal, a primeira reflexão veio quando eu era adolescente Lembrei de uma parte da minha vida Que fez muito sentido Faz sentido até hoje na minha vida Eu acho que eu vou carregar isso aí para o resto da minha vida E eu quero compartilhar com vocês Lembro-me quando eu tinha para ir entre os 13 a 14 anos Eu morava numa cidadezinha No interior do Espírito Santo Chamado Rio Novo do Sul E quando eu mudei para essa cidade Eu passei a dar meus primeiros passos jogando futebol Em uma escolinha de futebol Que tem lá na cidade até hoje Que era o Esporte Clube Itabapuana Entrei lá Ainda não tinha chuteira Não sabia jogar bola Eu lembro que no meu primeiro dia de escolinha Eu bati um pênalti E eu chutei esse pênalti para fora Eu bati para fora Porque eu não sabia nem chutar uma bola direito Mas eu fui ali treinando como todo adolescente brasileiro Que gosta de futebol E gosta de estar lá jogando bola Eu estava ali no meio de diversas crianças a brincar Uns com outros objetivos de atividade física Outros porque o pai pediram para estar lá Outros porque tinham o objetivo de ser jogador E eu lembro que na altura Eu comecei a me desenvolver muito De forma gradativa Ali dentro daquela escolinha no futebol Eu comecei a melhorar cada dia mais Mas infelizmente Eu não tinha dinheiro para poder comprar chuteira O meu pai não tinha condições Na época de comprar uma chuteira para mim Não tinha condições de comprar material de treino E eu treinava com o que eu tinha Muitos objetos ali Muitos equipamentos para jogar futebol Eu ganhei de colegas Eu ganhei de amigos De pessoas que Que viam minha necessidade E me ajudavam E se eu fosse tirar meu sapato aqui agora Mostrar meu pé para vocês Vocês vão ver que em cada dedo do meu pé Tem ali uma bolinha Que na verdade são calos Que foram adquiridos quando eu usava chuteira Porque muitas dessas botas de futebol Dessas chuteiras Elas não cabiam no meu pé Eram menor do que o meu tamanho E eu usava mesmo assim Apertado E pessoal Eu não virei nenhum jogador de futebol famoso Fiz ele o suficiente para crescer dentro da escolinha Ali do Itabapuana Uma vez fui chamado para fazer um teste no Fluminense do Rio de Janeiro Mas não fui Por uma questão de problemas pessoais Dentro da minha própria casa Eu não pude ir Era muito novo Não sabia escolher o que era certo e o que era errado Mas qual é a reflexão Que eu quero trazer para vocês Nesse primeiro dia De desconexão com a rede social Me fez lembrar Que eu tinha Duas coisas Que eu acho Importante para a nossa vida hoje A primeira coisa que eu tinha naquela época E carrego isso até hoje Como um dos pilares da minha vida É o controle das emoções O controle das emoções Ela é muito importante O porquê que o controle da emoção Ela é muito importante Porque quando você consegue controlar suas emoções Você consegue ter resultados melhores Com você mesmo Muitas pessoas vivem uma vida Desesperada Uma vida de confusão Uma vida de loucura Não sabem o que querem Não sabem onde querem chegar Ora brigam Ora não amam Ora falam que odeiam Ora falam que não amam Isso são pessoas mal resolvidas consigo mesmo E o primeiro controle das emoções que eu tinha E carrego isso até hoje como lema de vida Era que a minha falta Financeira A falta de dinheiro para comprar um equipamento Ou o fato da minha família ser uma família Com baixa qualidade de vida Isso não me abalava em momento algum Isso não me deixava triste Isso não me deixava confuso Não me deixava estressado Se eu via um colega meu usando uma chuteira nova Porque o pai ou a mãe teve condições de comprar Isso não mexia comigo Para mim o importante é que eu estava fazendo naquele momento Aquilo que eu mais gostava Eu estava fazendo aquilo que me deixava feliz E isso para mim era o mais importante Não ter chuteira Ou ter uma chuteira apertada Ou não ter um equipamento Isso para mim era segundo plano Porque eu lembro que meu primeiro calçado Que eu pus dentro de um campo de futebol Foi um tênisinho velho que eu tinha Eu ia para a escola E eu fui jogar com ele Segunda coisa pessoal Que eu acho muito importante para as nossas vidas Que eu tenho como lema E trago daquela época do futebol É que eu tinha um motivo especial Para estar ali jogando futebol O meu motivo especial É que aquilo me trazia um bem tão grande Aquilo me fazia tão bem E eu lembro que o meu treinador Ele sempre se preocupava com a gente Ele sempre procurava saber como nós estávamos na escola Então eu via aquela preocupação Se ele pudesse estar assistindo esse vídeo Meu professor e meu mestre Guará Mais conhecido como Guará Como eu aprendi com Guará Ali nessa cidadezinha E eu tinha um motivo para estar ali O motivo é que aquilo dali me trazia felicidade E hoje Quantas coisas na nossa vida Que nos trazem felicidade Nos deixam bem Nos deixam com a alma Em paz Que nós não vamos buscar essas coisas E uma das coisas que A internet Ou melhor dizendo As redes sociais Lhe tiram Na atualidade Lhe tiram O desejo De ir buscar A verdadeira felicidade Naquilo que realmente Te faz feliz Naquilo que realmente Te traz paz E alegria Mas você pergunta Felipe O porquê que a rede social Me tira esse foco Porque muitas pessoas Estão buscando felicidade Em um like Estão buscando felicidade Em um comentário Estão buscando felicidade Simplesmente Em uma curtida E isso pessoal Muitas das vezes Não estou dizendo Que é em todos os casos Em casos Peculiares Muitas das vezes Isso na verdade São likes Comentários E curtidas Totalmente falsas Totalmente Sem proveito Então Você pode até Usar redes sociais Mas desde que você Não coloca Toda a sua felicidade Nos likes Que as pessoas Vão te dar Ah Eu tenho Para mim ficar feliz Alguém tem que curtir Minha foto Tem que ter x comentário Tem que ser x curtida E nós sabemos Que isso não é assim Pessoal Na verdade Isso é uma verdadeira Ilusão Você não tem que ser feliz Porque fulano Ou ciclano Curtiu a sua foto E quantas pessoas Ficam bravas Porque postam uma foto E alguém não curtiu Alguém não visualizou Os seus stories Então Muitas das vezes A rede social Está tirando o foco Daquilo que é mais Importante Para a sua vida Então eu Trago essa reflexão Para vocês aqui Que aconteceu na minha vida E está acontecendo Espero que vocês Tenham gostado De tudo que vocês Estão vendo aqui Através do meu canal No Youtube Para você que ainda Não é inscrito Se inscreva no canal Para que cada vez Que eu posto um conteúdo novo Um vídeo novo Você esteja por dentro De tudo aquilo Que está sendo mencionado Aqui no nosso canal Do Youtube Pessoal Muito obrigado Pelo primeiro dia Sem redes sociais E me sinto muito bem Me sinto muito em paz Me sinto super leve E eu acho Que esse negócio É muito bom E eu vou gostar Valeu Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau